Se de veinha desse eu tenho meu carrinho Se mamãe capotou eu tudinho Além dessa caçinha Ainda tem isso na cabeça, meu Deus É meu carrinho novo Que eu ganhei de pisete de Nivexalho Não sei lá isso, né Duda Quedo Tá quedo demais aqui dentro E aqui nós estamos no poito Nós estamos no poito Nós estamos no poito Nós estamos no poito Estamos no poito Estamos no poito Ai 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 Estamos espelando o papai Né Duda Que pingadão Eu já caminhei Mas agora eu não posso caminhar mais Mas agora eu não posso caminhar mais Pega um pouquinho Tchau 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 Tchau